Olá, meu nome é Rafael Dinamarca e eu sou da banda Kiss Alive BH. Eu vou ensinar pra vocês como faz a maquiagem do The Cat, o Peter Criss, a maquiagem original do Kiss. Tô usando um pote de claw, make, você pode usar pancake também. E aí é o seguinte, primeira parte, a gente faz o desenho do rosto dela. Aí você vai adaptar, cada pessoa tem um tipo de rosto, então você vai adaptar conforme o rosto da pessoa. Geralmente demoram entre 30 e 40 minutos, cada maquiagem. A mais demorada é a do Ace, que ela é a que tem mais detalhe, no caso. E a mais rápida é a do Paul, que é só a estrela, o batom e a parte branca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.